A realização de um sonho. A região do Cerrado Mineiro, ainda que seja uma região jovem, se transformou numa referência mundial na qualidade e na produtividade de cafés. Já existe o turismo de negócios, por conta, inclusive, dessa presença internacional. Mas hoje a gente tem a oportunidade de lançar um produto e, junto com esse produto, a oportunidade de abrir as porteiras das fazendas para que os interessados em conhecer a tecnologia, a sustentabilidade, a qualidade do café produzido na região, possam ter acesso a isso. Então, hoje marca, sim, a apresentação desse produto, que começa hoje. Na próxima semana já existe uma nova etapa, que é o lançamento dos eventos mais importantes de turismo, que é o Festuriz em Gramado, para que a gente possa conectar tudo o que a gente tem melhor de café com os meios de hospedagem, de hospedagem em bares e restaurantes aqui de patrocínio, bem como com todos que têm o interesse de conhecer a cafeicultura da região. Então, a gente está com bastante expectativa a respeito da rota do café, conciliar a produção do café com o turismo. Nossa região tem muito a oferecer na área do turismo e a gente acha que com a rota do café a gente vai conseguir fazer esse impulsionamento do turismo na nossa região. Então, uma expectativa muito boa, o trabalho foi muito bem feito e a gente está acreditando muito nesse projeto. A gente quer aliar também não só o turismo de passeio, também o turismo de negócios, pessoas vindo aqui na região para conhecer como é a nossa cafeicultura, ver como é que a gente está avançado, crescendo na cafeicultura e levar para os outros lugares do mundo como é a nossa cafeicultura. A rota do café é muito importante para a patrocínio, porque isso vai trazer movimento e vai gerar receita, emprego, renda, vai melhorar a renda das pessoas daqui e, de conta partida, vai movimentar muito a nossa cidade, prestigiar os produtores. A rota do café funciona da seguinte forma. As pessoas que quiserem participar, elas podem fazer as suas adesões. Isso vai levar lá as fazendas terem experiência no meio das lavouras, terem experiência de métodos de preparo, de como é feito o benefício do café e também aqui no nosso comércio, através dos restaurantes, dos bares, experiências também com a degustação com referência ao café. Acho que o mais importante é colocar a patrocínio realmente como a capital nacional do café, uma cidade que sai na ponta, sai com pujança, mostrando tudo isso. Como eu disse, um grande projeto, que teve o grande apoio ainda da deputada Maria Clara, através da parceria que ela conseguiu trazer com o SEBRAE para nós aqui em patrocínio e mostra o carinho que nós estamos desenvolvendo tudo isso. E como que ela vai funcionar em patrocínio? Acho que patrocínio começa o plano piloto. Nós já temos quatro fazendas, mas já temos mais de 16 com propostas para entrar e é isso que vai acontecer. Depois do lançamento lá em Gramado agora, da semana que vem, nós vamos ter os primeiros pontos de trabalho aqui na nossa cidade. Bom, esse trabalho está sendo idealizado por nós e todas essas instituições que aqui participaram. E o SEBRAE, a gente está com uma consultoria técnica com uma das profissionais mais renomadas de turismo no Brasil, que é a Luciana Tomé, que tem uma expertise comprovada na estruturação de roteiros turísticos, aonde a gente está estruturando todo esse trabalho a nível de fazendas e também a nível de áreas urbanas. Então, a expectativa nossa é que a gente tenha opções de turismo e de experiência nas fazendas, em modelos de fazendas diferentes que nós temos na região e também estruturando os negócios urbanos, atrativos turísticos urbanos, impactando também a cultura e a gastronomia da cidade. E o SEBRAE, com essa consultoria especializada, tem ajudado os empreendedores a se articular, a se estruturar, para que todo esse produto turístico possa ser afetado para o turista. Olha, é importante a gente verificar que o café da região já é conhecido e, graças a Deus, a gente já teve o reconhecimento internacional, nacional aqui e a valorização do produto. Mas a gente queria chegar ao consumidor final, que é realmente quem prova o café, quem degusta e que esse consumidor pudesse conhecer um pouco do que o produtor aqui nosso faz e a maneira que ele faz esse café de qualidade. Então, para nós, é muito importante essa rota para poder trazer, fazer essa conexão entre a denominação de origem do café que nós temos ao consumidor final.